O meu avô era encadernador, dourador e restaurador de livros. Ele começou a trabalhar muito cedo em Lisboa e tinha a oficina em casa dele. E de maneira que eu cresci com este ambiente, o ambiente dos livros, o ambiente da oficina. A determinada altura da minha vida e da vida do meu pai, resolvemos que queríamos dedicar mais tempo. Ainda que fosse uma coisa paralela ao que nós fazíamos. E no fundo acabou por ser uma relação que nós criámos os três muito bonita. Porque além de ser familiar, foi uma relação muito de aprendizagem, mútua. Os livros, eu percebi que era uma aprendizagem contínua. Era algo que eu iria fazer ao longo da vida. E queria muito, muito, muito preservar tudo aquilo que eu tinha aprendido. É uma arte empírica, é fazer que se aprende. E na realidade é só sentindo o objeto e folheando e manuseando e passando algum tempo é que começam a surgir algumas ideias. E pela leitura, pelo autor, pela autora. E a partir daí as coisas desenrolam. Mas eu acho que a criatividade é daquelas coisas que não se explica. Tem a ver com a inspiração que nós sentimos na altura. Cada pessoa é uma pessoa. E essa individualidade acaba por passar para o trabalho que é realizado. Quando existe uma total liberdade para criar, é muito gratificante. De repente há aqui toda uma relação nostálgica que cria ali uma situação de felicidade quando se recebe não só pelo trabalho de estar feito e as pessoas gostarem mas pelas descobertas que foram feitas ao longo do trabalho em si e de todo o processo. Eu gostava muito que algum dos meus filhos pudesse dar continuidade ao trabalho que é desenvolvido aqui por mim, pelo meu pai. O interesse pelos livros é algo que nós não vemos muito hoje em dia. E eu tenho pena. E eu trabalho um bocadinho para contrariar isso. Eu diria, não julgo um livro pela capa. Não, não vou julgar um livro pela capa. Mas é o primeiro contacto que eu tenho com uma obra. É a capa do livro. É o que está cá fora, é o exterior. É aquilo que se vê. É a capa do livro. É o primeiro. É o evangelho. Amém.